Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League e gurizada. Esse vídeo eu tô maluco, mano, e eu tive que tomar um todinho antes de fazer esse vídeo porque eu tô nervoso, sabe por quê, manos? Porque, ó, eu tô de alfa console, como vocês podem ver, né, meu carro não é tão bonito assim, e eu também estou com uma coisinha chamada controle, estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Estou com controle, manos, e hoje eu vou fazer uma partida muito importante, manos. Eu vou jogar Exhibition 1v4 contra bots. Mas, mano, esse é o tipo de partida que separa o homem dos meninos, vocês estão entendendo? É aquele tipo de partida que quando você ganha, cara, você diz, eu já estou profissional no Rocket League, né, eu tô zoando. Mas, mano, vamos lá, vamos lá pra essa partida que eu estou... Ah, eu entrei no time blue? Sério, eu não tenho escolha de time? Eu separei meu carro pra ficar no time... Ah, não, aí já começaram trolando por aqui, né? Mas ok, mano. E, cara, se eu ganhar, eu vou ficar feliz, mano. Uma vez eu sofria pra ganhar no teclado, eu ganhei de boa, né, hoje em dia é um v4 contra bot. Mas quando eu comecei a jogar era o terror, né, mano? Nunca me esqueci que eu tirei print da primeira vez que eu ganhei um v4 contra bot. Nossa, mano! Ah, aí o Atenigo vai... Ah, não, nem fodendo. Obrigado. Vai ter Atenigo que vai dizer... Ah, mas ali no canto está escrito press space bar to toggle. É, mano, mas meu controle é bugando quase. Quase foi, calma. Calma que eu tô na tensão. Deixa os bots se matar. Nossa, minha chance. Não! Esse bot é o melhor. Sai da frente. Ah, 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 ah... Aí também, cara... Aí é o seguinte, né? A bola saiu da parede, tipo, olha lá. Aí, mano, aí não tinha o que fazer, tá ligado? Porque minhas habilidades no controle são absurdamente fracas. Aí vocês vão dizer, vagas, mas... Cento e cinquenta quilômetros. Nem foi... Ah, não, já perdi. Dois, né? Atenção dos devagar, você treinou pra fazer esse vídeo? Você está redondamente certo, meu amigo. Não, mentira, não treinei não, tá? Porque as coisas aqui são feitas... O quê? Tinha um cara... Ah, não, nem... Não, mano. Ó, que bom que o cara é ruim. Ele é o vagabes do time deles. Mano, como que eu vou ser... Ó, o Gizmo, cara. O Gizmo joga... Nossa, que golaço! Ah, não. Golaço, né? Ia ser do controle. Porque ia ser um gol super normal. Obviamente. Calma. Nossa, mano, eu estou brabo no chute. Calma. Vamos lá. Ah, mano, só preciso acertar a minha mira. E saber andar pra frente. Calma. Segura! Segura esse golaço! Esse gol super comum, na verdade. Mano, olha isso. Eu não sei acelerar sem boost. Vocês conseguiram perceber? A minha dificuldade? E, mano, o primeiro vídeo que eu fiz o controle, se não estou enganado... Não! Nossa, cara. Se eu tivesse aquele pinch, eu ia ficar bolado. Eu... Eu joguei um V2 contra a bot, ou um V3, algo assim. O que é isso, bot? E eu... Se não me engano, até eu perdi, sei lá, mano. Mas eu era bem pior. Já deu pra evoluir um pouquinho, né? Ah, tomei. Não. Ah, mano, aí o bot tá dando fake. Não dá pra dar fake nos bots, mas eles dão em nós, mano. Vem, boost. Eu sei que tu quer vir. Ah, mano. Mano. E o boost não... Ah, mano, o bot tinha passado ali, no mínimo. Ah, mano. Tá, vamos lá. Concentrar. 3x1. Vamos lá, vagabos. Você não pode ser um garotinho, não. Você tem que ser um homem. Você tem que ganhar dos bots. Mesmo que seja de controle. Nossa, mano. Eu sou muito ruim de controle, cara. Eu sinto até pena de mim mesmo. Chuta ali. Vai na câmera da bola. Nossa, eu tenho que usar as bolas aéreas do meu benefício, mano. O esquema é bola aérea. Gol. O Gizmo sempre foi o meu amigo, mano. Eu sempre suspeitei disso. O Gizmo sempre gostou de mim. Meu Deus, cara. Ó, 3x2, 2 minutos e 30. Illuminates, vocês estão presentes no vídeo? Ah, agora eu já tomei igual. Tem que preparar pro chute de 419 km por hora. Não. Se certo, eu pintei uma vez, né? Ah, não. Calma. Olha, mano. O Gizmo tá jogando pra mim. Calma. Explodi ele. Nossa. Ai, calma. Como é que se pula? É assim, mano. Ai, eu sou muito lixo. Nem... Não. 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 Mano, 2 minutos e 4. 4... Ah, mano. Isso aqui é full Illuminati. Como é que pode a bola ter batido em mim e ido lá no meio da área, cara? Aí eu fico decepcionado. Eu vou ter que ir reto aqui no... Nossa, acertar. Pelo menos... Tem pra dar o bloque. Nem pega meu bush. Obrigado. Que? Nossa. Fulgo cagado. 4 sem bush, mano. Mano, o que... O que eu tô fazendo, cara? Não. Eu tô desistindo já. Eu tô desistindo. Mano, não tem como. Não tem como. Eu não vou ganhar. Nossa, calma, calma, vagabes. Concentra-se. Sagismo! Cara. Mano. Os bots tão fazendo team play. Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui nessa partida. Tô ficando perdido, cara. Como que se joga de... Mano, olha o passe do bot. Não, primeiro que eu passei... O cara deu o passe da frente, mano. Eles estão... Eles buffaram os bots. Os bots não eram tão bons assim, não. Buffaram os bots. Nossa, cara do céu. Agora eu tô percebendo o quão realmente eu sou ruim. Vocês realmente querem que eu faça vídeo de ranked no controle? Olha, eu posso até fazer, tá ligado? Mas aí... Depende de você escrever, eu perder todo o meu rank e... Nossa, mano. Vai se curando, cara. Esse save aqui eu jamais vou fazer igual. Não, bot. Tu não faz. Não. Eu não tomo gol pra hotshot nem ferrando. Ah, cara. Sai, gizmo. Foi tão legal. Ah, não. Tô tão... Não, não. O gizmo... Ah, não. Eu confio, gizmo. Eu confio. Nada mais do que um reset. Não aconteceu nada, beleza? Calma, vamos dar um fake nos bots. Opa. Vocês poderiam fingir que não aconteceu absolutamente nada. Ó, se eu tomar três gols... Eu já desisto, né? Porque eu resetei a partida, então... Se eu tomar três gols, eu já vou desistir, mano. Cara, eu não sei o que os bots fazem também, mano. Um passa lotado, outro acerta a... Olha! Mano, um bot erra a bola, outro passa por cima, outro acerta. Eu não sei quem vai acertar a bola, mano. Aí eu fico bugado, tá ligado? Fico muito bugado, mano. Ah, mano. Aí a bola também tá trolando. Ah, beleza, bot. Não aprendeu a ser educado, não? Tua mãe bota, não te ensinou? Bota, velho. Bota! Já nem sei mais o que eu tô falando. Ah, não. Bot veio aqui roubar a bush. É um zé buchinho mesmo. Caralho. Ah, não! Nem fodendo. Esse breakout só quer pegar a bush. Que que? Como é que se anda? Mira da bola? Mano, esse... Não, eu tô ficando louco com esse breakout já. Não. Mano, eu tô ficando louco com esse breakout, cara. Como é que pode? O cara me isolou lá na... Nossa, mano. Esse breakout é muito tático. Tá, mas se eu tomar esse gold kickoff aqui não vai valer, né? Porque se eu tô ligado que esse pinch aí dos bots é roubado. Aí. Mano. Ah, o bush não veio. Vem agora, ok. Tá, não posso mais tomar gol. Mano, aí vem um merc, né, velho? Dividir comigo. Quem é que ganha uma dividida com o merc? Contra o merc? Não tem como. Ah! Ah! Se eles tirarem o Kito. No! Mano! Que que... Não! Se eles tivessem uma teamplay de save, eu ia quitar muito... Mano, quase que eles salvaram isso aí, cara. Eu não... Se eles salvassem... Nossa, cara. O breakout... Eu tô falando. O breakout é roubado. Esse bot do breakout tá... Tá roubando. Nossa! O cara vai lá pegar meu bush. Os caras ali estão em 4 contra 1. Não tem vergonha da cara. Vamos lá pegar meu bush. No! O que que eu fiz? Ah, calma. Ah, mano. Aí fodeu. Nossa, bot! Calma. Não, mano. Eu não sei chutar, cara. Sai da frente, bot. Calma. A gente vem aqui no meio. A gente acelera aqui. Mano, esse caveman tá me dando raiva. Vem, boost. O caveman pegou esse boost, mano. Não, nem ferrando. Sai daí, caveman. Olha, cara. Eu não sei quando os bots vão acertar a bola. Eu fico muito perdido. Não, caveman! Ah, mano. Caralho. Como é que a bola sobra assim? Não. Passei pro caveman. Beleza, o merc. O que que tá acontecendo, cara? Vai, carro. Acelera. Na real, sou eu que não tô acelerando. Nossa, mano. Cês tão vendo essa sofrência, cara. Depois eu tiro a x1 com o caveman, mano. Porque tá foda. Mano, sai daqui, caveman. Meu Deus, mano. Vamos pegar o boost, cara. Eles não vão fazer. Nem ferrando. Errei o boost. Aí os caras me pegam o boost. Mano. Acabou, acabou. Eu não sou homem suficiente ainda pra jogar de controle. Mano. Os bots tão de... Não, calma. Quem que é... Tem dois breakouts, é isso mesmo? Tô bugado. Não, não. Calma aí. Calma aí. Vamos dar um com o Ferris. Eu troquei de nome? Quem que é o breakout? Ah, o breakout é o Kogar. Ah, o caveman é quem? Ah, o caveman é isso aí. É o merc. Ah, então eu trolei. É o Kogar, mano. Eu vou tirar um x1 com o Kogar depois. Mano. Acabou aqui. Acabou. Eu vou tirar o beat por aqui. E depois eu vou jogar em off um x1 contra o Kogar. Porque, mano. Ele me irritou demais. E, curiosidade, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí como forma de sentir pena desse cara. Mostra pros seus amigos esse vídeo aí. Olha esse noob jogando, coitado. É, mano. Mano, eu no controle sou pior que... Que todo... Mano, não existe, tá ligado? Alguém melhor do que eu. E eu jogando no controle. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um dia eu vou ganhar desses quatro bots no controle. Um dia. Quem sabe daqui dois anos, né? Bom, enfim, galera. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. E é isso, galera. Se você quiser ver o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.